Olá, boa noite. Bem-vindos. Estão anulados para a província do Quanzanorte os resultados do concurso público realizado recentemente pelo Ministério da Educação. Na base da medida estão casos identificados de corrupção. O Ministério indicou o dia 26 de janeiro como data para a realização de um novo exame de avaliação aos candidatos e mais de 200 professores vão ser responsabilizados. Foi anuladas as provas feitas pelos candidatos ao ingresso do concurso público na província do Quanzanorte por irregularidades nos procedimentos. A falta de transparência na atribuição de notas é um dos motivos que levou o Ministério da Educação a cancelar as provas que foram feitas no mês de novembro de 2023. Esta informação foi avançada nesta quarta-feira pela ministra da Educação, Luísa Grilo. Para essa província foram disponibilizadas cerca de 353 vagas para os diferentes níveis de ensino. Infelizmente recebemos algumas denúncias. Fomos apurar, uma equipa foi apurar a veracidade das denúncias e comprovou-se. Tendo sido comprovada de facto a existência de irregularidades, não podemos pactuar com este tipo de situações. Então vamos anular as provas feitas em novembro do ano passado e vamos marcar uma nova data para a realização das provas e o processo do concurso retomar de acordo com os procedimentos legalmente estabelecidos. Infelizmente é um procedimento que não é muito agradável, mas que hoje fazer isso porque o concurso tem que respeitar o princípio da transparência, o princípio da legalidade e o princípio da equidade. A ministra garantiu que os 7 mil candidatos vão voltar a fazer as provas no dia 26 deste mês de janeiro. Luísa Grilo garantiu também que este processo será encerrado até o mês de março do corrente ano. Cada administrador municipal é responsável pelo seu município e é responsável pela lisura do processo no seu município. Quando isso não acontece, o Ministério da Educação aparece como supervisor e é ele que dá a homologação do procedimento, se foi ou não respeitado. Homologa e dá aprovimento a esse concurso, valida o concurso e junto do Ministério das Finanças solicita o enquadramento desses professores no sistema único de pagamento que é o SIGF. Quando acontecem as irregularidades, nós vamos fiscalizar e no ato da fiscalização verificamos que há irregularidades. Em função das irregularidades, temos que efetivamente voltar a estar caseiro para que a legalidade seja reposta. Todavia, a titular da pasta da educação disse que serão responsabilizados todos os envolvidos nesta irregularidade. Se o procedimento não for cumprido, quem devia cumprir não o fez. Vai haver, sim, sanções muito duras em relação àqueles que prevaricaram. Sem dúvida nenhuma, aqueles que prevaricaram vão ser sancionados na medida da lei e da disponibilidade. De relembrar que em 2019, a província do Bengo e a província do Kuan do Cubango, em 2021, também resistiram esta irregularidade. De relembrar que em 2019, a província do Kuan do Cubango, em 2021,